O futebol está em luto com a notícia da morte de Modeste Mbami, ex-jogador do Paris Saint-Germain, aos 40 anos. Ele faleceu em Le Havre, onde vivia. Mbami teve uma carreira bem-sucedida, jogando pelo PSG de 2003 a 2006, depois pelo Olympique Marseille Almerin, e também atuou na China, Arábia Saudita e Colômbia. Ele se aposentou em 2016. Além de sua carreira no futebol profissional, Mbami também teve sucesso na seleção nacional sênior do Camarões, onde disputou 38 jogos e marcou 3 gols entre 2000 e 2009. Ele também foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000 e ganhou duas taças francesas com o PSG, em 2004 e 2006.